Ciel faz um desabafo chocante, estar muito triste com a gravidez. Olha, eu vou deixar aqui pra vocês verem esse desabafo que ela fez, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Veja aí o motivo. E agora eu estou aqui prontinha, eu e a Clarinha. Dá bom dia. Bom dia, pessoal. Oi, gente. Ai, gente. Estou curtindo tanta essa barriga. Estou tão triste, está passando tão rápido. Meu Deus do céu, seis meses já. Está passando muito rápido. Não queria não que passasse rápido desse jeito. Pensa no tanto que eu estou amando ter essa barriga aqui. E agora estou aqui prontinha. Já eu e a Clarinha.